1974 é o ano que eu nasci, imagine vocês, quando eu estava nascendo, vocês já estavam entregando cesta básica para quem tinha fome, agasalho para quem tinha frio, brinquedo para criança, então isso aqui é uma verdadeira vocação, você sabe que tem muita gente que acha, ah, eu quero ajudar uma entidade, vai lá, fica um mês, dois, três, desanima, porque aqui é todo dia, segunda, sexta, faça chuva ou faça sol, tenha dinheiro para pagar a conta de luz ou não, as crianças vêm para cá, então são 43 anos de dedicação, nós, homens públicos e a cidade, só tem que agradecer vocês, pelo esforço, pelo trabalho e pela dedicação, e mais uma vez, quero aqui deixar registrado o meu apreço, pelo trabalho que vocês fazem e o meu apoio, podem contar com o Orlando e com o prefeito Orlando do Morano, tá bom? Muito obrigado a todos vocês.